Música Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes Quando o senhor começou a trabalhar com cinema? Foi no final dos anos 40 Música Daquelas tardes Do muro do Sacré-Quer De uniforme, olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar E eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar E o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia ele esperará Vou cantar as canções que a gente quer ouvir Você não se lembra? Música 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 Música